Ontem o Utah Jazz foi eliminado, mas ele jogou então essa temporada com 40 anos de idade. 25 a 24, a equipe do Orlando tenta o rebote, ele pertence e ficou fácil. Fácil demais para a enterrada do Stace Ogman, outro veterano no Hornets. Davis, novamente, o Charlotte começa a aditar o ritmo aqui, Doc Rivers já prestando atenção. Stace Ogman roubando a cera neste início de segundo período. O Orlando ainda não marcou, T-Mac. O que o Charlotte está fazendo agora é o seguinte, está penetrando, está invadindo o garrafão do Magic. E você pode fazer isso com muita velocidade, porque o Patrick Ewing fica parado ali embaixo da cesta, não fazendo nada. Ele tem que se movimentar mais. Trabalha por aqui, Charlotte, dois pontos a mais, vai bem. 31, 26, 10 e 40 praticamente por jogar. E a pergunta aqui, Rás, muita gente no Brasil, inclusive o Theo lá do Rio Grande do Norte, que pratica nada entre Natal e Fernando e Noronha, é terrada do T-Mac, com raiva. Quer saber se o Nenê vai ser escolhido no draft da NBA? Bom, se ele vai ser escolhido, a gente não sabe. Acreditamos que sim, mas que ele vai estar no draft, vai, inclusive a nossa informação já do Rio de Janeiro é que ele já não pertence mais ao Vasco. E ele está se preparando para o draft, para ser escolhido no draft que deve ocorrer no final da temporada da NBA. 26 de junho. T-Mac aparece agora com duas cestas. 33 a 30, Charlotte na frente por 3. Aí está o Tracy McGrady respondendo aqueles ataques a sua... 35 Charlotte, 33 Orlando. Estamos aqui na quarta partida desta primeira série de playoffs. O cerro que sobra aqui para o Monte Williams, o ala revelado pela Notre Dame. Do outro lado, o toco, aparece a eboreta e lá vem o Hornets. Vai segurando o Lineyla, no Lineyla com o Tractor Trella. Pararam o Tractor Trella. Polícia no caminhoneiro. O Troy Hudson é o melhor reserva, a melhor notícia para o Doc Rivers. Veja aqui como ele puxa essa rápida transição da defesa, mas ele não espera que o Eldon Campbell faça um toco sensacional com a ajuda da tabela e salva o Charles. Bom para a vista. 5 e 10 aqui. Vai aparecendo o Orlando, o time de branco. A você que nos acompanha agora, está aí o Armstrong. Procura o jumper, mas aqui na frente do Eldon Campbell, de jeito nenhum. O Orlando está morrendo na ponta do garrafão. E aí o contra-ataque só dá charla até ser jogado. O Eldon Campbell tirou a bola ali do jogador, do Daryl Armstrong, do Orlando, médio, como tirar doce de uma criança. Você fica falando em cenoura, ele está tirando o doce da criança. Não vai tirar cenoura do pessoal do bode da cenoura lá da Tijon. 42, 35 por aqui. O Trace McGrady já está jogando e não é fingimento. Ele dá para ver na expressão facial dele que ele está sentindo várias dores. É o tal negócio que eu falo, a maratona de jogos durante a temporada normal. Parece aí no playoff do jogador, parece a metade do jogador. Também tem o seguinte, todo mundo fala em mando de quadra, ter o mando de quadra. A gente está vendo como não faz muita diferença ter o mando de quadra. O Orlando foi lá, ganhou a primeira partida, a segunda partida do Charlotte, tirou o mando de quadra do Charlotte. O Charlotte vem aqui e está ganhando a segunda consecutiva e eliminando o Magic na casa do Magic. Porque o Charlotte joga muito bem fora de casa. Também com a casa que o Charlotte tem, ele tem mais do que jogar muito bem fora de casa, porque ele não tem casa. E o mesmo aconteceu com o New Jersey Nets. O Indiana foi lá, roubou a premia, o mando de casa de cara e foi jogar em casa e perdeu. E hoje joga uma partida a quadra. E com o San Antonio Spurs o mesmo, a mesma coisa. 42-36. E o Tadias também. Tadias ganhou um insacramento e levou ferro em casa. Duas vezes. Arremesso certo por aqui. Alden Campbell aparecendo por aqui. O pivô que jogava na equipe do Lakers cansou lá de ser reserva do Shaquille O'Neal e veio para o Hornets. O Campbell aparecendo com sete pontos na partida. Tentativa do Orlando. O Orlando vai se perder do Reyes. Agora dá pra ver. Mike Miller entrou machucado e machucou o olho. Entrou machucado o tornozelo e acabou machucando o olho. O Magrê entrou machucado das costas e acabou escorregando naquela hora. Não conseguem conter os jogadores. Agora uma marcação dupla em cima do Alden Campbell. O Charlo continua pegando rebotes ofensivos. E agora vai administrando também o cronômetro. Tem um Alden Campbell. O Horace Grant em cima dele. O Campbell buscando o seu nono ponto. A marcação dupla. E ele andou. Ele andou. Tá vendo? A marcação dupla. Apareceu ali o Pat Garrett para ajudar o Grant. Dançou o Alden Campbell. É isso aí que tem que fazer. O Alden Campbell achou que tinha sido empurrado pelo Pat Garrett neste lance. Mas o juiz acabou dando que ele andou com a bola. Ele foi se virar, se livrar do Horace Grant. Quando virou pra direita, deu de cara com o Pat Garrett. Deu certo a marcação dupla agora sobre o Alden Campbell. Recuperação feita aí pelo T-Mac. T-Mac vai segurando. Atentou de três. Tá aparecendo o pessoal da Rua Júlia. Lá vem T-Mac. Rebote do Grant na zona morta. Outro erro da equipe do Orlando Magic. Até o momento, Nestrovski se sete a seis arremessos de três tentados. Um conectado para o Orlando. Que foi o oitavo melhor time em aproveitamento de três durante o campeonato normal. Grant briga pelo rebote. Não fica com ele. Ah, virou. Virou moleza. Virou moleza. Bayron Davis conecta. Vai assinalando aí o seu nono ponto na partida. Dez pontos. Maior vantagem do Charlotte no jogo. Agora o Orlando se despedindo do campeonato perdendo duas consecutivas em casa. Frustrante aí para o teu senador. Mas o Charlotte tá muito bem aplicado. Também tem que ser dado crédito ao Charlotte. Marca em cima. Não dá espaços. Não deixa uma segunda oportunidade para pontos para o Magic. Estão fazendo a tática que o Paul Silas preparou para eles. Que ele arquitetou. Quer dizer, o Charlotte tá fazendo o que tem que fazer. 46, 36. Charlotte. Por uma dezena. No segundo período. É, e ganhou muita confiança, né, o Orlando, depois da entrada do Baron Davis. Campbell estava completamente livre e ninguém percebeu. David Wesley tenta dando aro por aqui. Rebote. Mais uma vez para a equipe do Charlotte Hornets. É o George Lynch por ali. O George Lynch que tava no Philadelphia. Aí o P.J. Brown. P.J. Brown. Olha, o Charlotte não fez a sexta agora porque os jogadores erraram. Mas o Charlotte pegou uns três rebotes ofensivos. Até que o P.J. Brown acabou pisando fora da quadra. E por isso que o Charlotte não fez esses pontos. Continua o Magic não dando combate no garrafão a P.J. Brown, a George Lynch e a Eldon Campbell. Segurando por aqui mais uma vez. Tentativa de três. Solte o Mac mesmo para acertar de longe para dar alegria ao torcedor do Magic. Doze pontos para o Tracy McGrady. E quem sabe aí do perímetro da zona de três o Magic pode ainda reverter essa situação. Vai aparecendo mais uma vez a equipe do Hornets. De três! Virou festival. O Dolores dá resposta com a mesma moeda. O milionário que não trabalha. É só enviar um e-mail pra ele e lhe dá a receita. Dezoito partidas nas últimas duas temporadas. E faturando aí pelo menos uns 15 a 20 milhões de dólares. Davies de novo roubando a cena outra vez. Abre dez pontos. A equipe do Charlotte no finalzinho do período. Miller entrou, mas saiu. E assim termina. Doc Rivers vai ter que encontrar aí a fórmula para virar essa partida no segundo tempo. Vai ter que ter uma conversa franca e séria com suas peras lá no vestiário. 51-41 Charlotte Hornets querendo avançar a semifinal do leste hoje mesmo.